O Anel Achava que era bom mas era diversão Até que a gente do bem tive a sensação Os pés saindo do chão como um furacão Sem ar e ligado como um camarão Se chama Tchan e ele toca como uma canção O rio é como é que depois eu pude a emoção O seu alimento dos olhos é como o verão Toma o anulio, se embala no rei leão Quando o anulão não pode escober Porque se é um chão, só tô valendo Estando seu olhar Vem apaixonar Já vai ser nossa celebração Você é meu chão Escuta esse teto aqui até o Japão Sempre anima meu irmão, sente abração Vem do Atlântico, quando a gente é a salvação Eu sou um Drácula, mano, saco de caixão O seu chão é alguém que me deixa andando Só uma cada vez do chão, é de meu coração Enquanto o chão vai no trecho, eu vou fazer tudo não Vai acabar de casar minha cor, é meu amor É o Guazeira no rio de bebê Quando o anulio sobrar Não tá para esconder Esse é o chão, mulher Tá pra ver Esse lugar que fez uma caixona Este vai ser nossa celebração Você é meu chão Eu sou um Drácula Não tá para esconder Esse é o chão, é de meu coração Eu sou um Drácula Você é meu chat E a batim, você é meu amor Eu, 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 eu Eu, eu Eu, eu, eu Foi mal, eu ainda preciso me acostumar Não rebarem, fiquem à vontade